Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música 13 de setembro lembramos o grande santo, São João Crisóstomo João, descendente da família distinta, nasceu em Antioquia, da Síria, em 341 O pai, comandante das tropas imperiais no Oriente, morreu cedo deixando a educação do filho à esposa, Antuza, mulher de excelsa virtude Afim de dedicar-se completamente à educação do filho, Antuza, a viúva aos 20 anos, recusou as segundas núcleas Providenciou ao filho os melhores professores de filosofia e retórica, entre os quais Libânio, mestre da grande renome Aos 22 anos, João queria retirar-se à solidão do deserto A imitação de muitos jeremiques, mas foi demovidos pelas lágrimas da mãe que tanto se sacrificaram por ele Ao assumir o governo da diocese, Crisóstomo procurou conhecer bem o terreno em que pisava Notou que o clero, em sua maioria, era pouco preparado para a sua vida divina Era ambicioso, avarento, politiqueiro A corte era corrupta e o que é pior, se intrometia facilmente no negócio da vida da igreja A vida social era decadente, levada pelo luxo, pelas futilidades, pelas cobiças e prazerosas Crisóstomo, contudo, entre os maiores doutores da igreja, sua obra escrita consiste sobretudo em homilias, sermões e comentários geséticos As cartas de São Paulo são de uma beleza profundidade superados Boca de ouro, alma de anjo, coração de pai João foi tipo acabado de santo e de pastor Suas últimas palavras ao morrer após a longa, via dolorosa e desterro foram Glória seja dada a Deus em tudo Gráfica sem rival, rua Barão de Santa Tecla, 555